Nós vivemos depois de Newton. Quando vemos uma pedra que está caindo, nós a percebemos como um objeto que está sob o domínio da gravidade. Nós achamos difícil compartilhar a percepção do erudito medieval que vê o mesmo fenômeno como causado pelo desejo da pedra de alcançar a Terra. Esta é a causa finales, a causa final desse movimento. Em vez disso, percebemos uma força que está empurrando o corpo pesado. O antigo desiderium naturae, desejo natural, desejo da natureza, que é o desejo natural da pedra de chegar a um estado de repouso tão próximo quanto ela possa do seio da Terra, se tornou para nós um mito. Ainda mais completamente, a ideia de uma causa primeira ou causa final primária, uma razão motivante última de todos os desejos que estão escondidos na natureza da pedra ou da planta ou do leitor, se tornou estranho ao nosso século. Estágio final no universo mental do século XX tem a conotação de morte. Entropia é o nosso destino último. Nós experimentamos a realidade, vivenciamos a realidade como monocausal. Nós só conhecemos causas eficientes. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está demarcando a imensa distância que existe entre a mentalidade do estudante, que tem o livro nas mãos, e a mentalidade do próprio Hugo. Então, ele diz, olha, pelo sentido aparente ou primário das palavras, você não está entendendo o Hugo. Digo, muito bem, muito bem observado. Quer dizer, nós precisamos investigar historicamente, filologicamente, o sentido, o peso de cada palavra, e tentar reconstituir o que elas evocavam para o sujeito que as escreveu, e não para nós hoje, necessariamente. Porém, não podemos entender isso que evocavam para eles sem tomarmos como ponto de partida precisamente aquilo que elas evocam para nós hoje e mapearmos, então, toda a sequência de transformações semânticas que elas foram sofrendo ao ponto de que a mesma palavra veio significar para nós uma coisa totalmente diferente, e que aquilo que nos parece ser a compreensão do texto é exatamente, se torna o grande obstáculo para a compreensão do texto. Então, para isso é que serve, vamos dizer, o suporte filológico das obras filosóficas. Quer dizer, o filólogo, o historiador da filosofia, ele vai reconstruir, através do estudo, do evolução da linguagem, seja da linguagem filosófica específica ou da linguagem geral, as diferenças entre as diferentes evocações que as palavras suscitam para nós e para o autor do texto, e ele vai tentar mediar as duas coisas. Acontece que, neste esforço de mediação, ele pode piorar as coisas formidavelmente, sem querer. Por quê? Quando ele diz, o Ivan Illich, no caso, Ivan Illich foi a figura mais interessante e mais respeitável do esquerdismo mundial. Isso aí, para mim, está fora de dúvida. É um autor que eu li muito quando era herói, muito, e teve uma influência enorme em cima da minha pessoa. E hoje eu estou lendo de novo por motivos diferentes. Quando ele diz, tal ou qual concepção se tornou estranha para nós, por exemplo, a concepção do desiderium natura, quer dizer, o impulso natural que o objeto tem de fazer isto ou aquilo. Essa ideia se tornou estranha. Por exemplo, a pedra se move em direção à Terra porque ela tem um desejo natural, um impulso natural de entrar em repouso, em contato com a Terra. Essa ideia se tornou estranha e quase incompreensível para nós. Por quê? Porque nós vivemos num mundo newtoniano. Newton diz que não é a pedra que se move. Ela é movida de fora por uma força que ele chama de gravitação. Então, quando ele diz que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias, ele está dizendo o seguinte, que a matéria maior atrai a matéria menor. Portanto, não é a pedra que está indo para a Terra, é a Terra que está puxando a pedra para ela. Então, quer dizer, é como se a nossa visão do universo físico tivesse invertido em relação àquilo que ela... aquela aparência que a natureza apresentava para o Hugo. Mas note bem, aí existe uma conotação de que a ciência moderna, depois de Newton, descobriu como as coisas efetivamente funcionam. Nós estamos na realidade, quando nós seguimos Newton, e, portanto, a concepção que está subjacente na cabeça do Hugo, nós só podemos conceber como um dado cultural ou histórico que não reflete a realidade das coisas que o próprio Hugo estava vendo, mas reflete apenas a mentalidade do Hugo e da sua época. E aí nós... Ah, que bom, então compreendemos. O Hugo Diffus compreendemos, não. Porque o Hugo não compreendia isto como um dado cultural. Ele compreendia isto como a própria tradução da realidade física, tal como ele havia. Isso significa que quanto mais nós estivermos imbuídos da nossa própria cultura, mas nós somos obrigados a só compreender os produtos de outras épocas como elementos culturais e não como experiências da realidade. Mas note bem, Hugo, quando diz essas coisas, ele está escrevendo sobre a cultura do século XIII ou sobre o modo como ele vê a realidade? Então, isto aqui é muito importante. É uma coisa básica, é uma dificuldade que vai voltar milhões de vezes no curso dos seus estudos. Se nós estamos profundamente identificados com a nossa cultura e acreditamos que nós estamos hoje arraigados na realidade e as pessoas de outras épocas criavam apenas produtos culturais como nós criamos fantasias durante o sonho, nós, então, estamos imbuídos da convicção de que nós vivemos na realidade e os outros viviam num sonho. Então, por que nós devemos nos interessar por este sonho? Se ele não diz respeito à realidade, mas diz respeito apenas àquilo que fulano, fulano, fulano pensava em outras épocas. Que interesse isso pode ter para nós além do histórico? Note bem que, neste livro que se chama In the Vanyard of the Texts, na vinha do texto, Ivan Elitsch tem um intuito dos mais elevados e sublimes, que é restaurar para o leitor moderno a possibilidade de conceber as coisas sob outros pontos de vista que não são os da cultura moderna. Porém, a técnica que ele adota me parece levar, às vezes, ao resultado contrário. Por quê? Ele está usando a técnica filológica ou histórica. Ele está rastreando documentos para ver o que certas palavras significavam em tal ou qual época e quais eram as crenças que embasavam esse significado. Com isto, ele só pode chegar à conclusão de que as pessoas naquela época imaginavam as coisas de uma maneira, hoje nós imaginamos de outra. E, na verdade, nós não somos capazes de abandonar a nossa maneira de ver e passar a ver como ele. Por que nós não podemos fazer isso? Porque a nossa maneira de ver reflete um aumento do conhecimento. Nós nos aproximamos da realidade. Então, nós não podemos escapar da nossa realidade histórica do momento para nos transportar ao mundo mental de Hugo, porque isso implicaria esquecer o que nós sabemos. Mas, se nós esquecemos o que nós sabemos, nós não sabemos mais onde nós estamos. Então, daí nós entendemos nem mais a nós mesmos e nem mais ao Hugo. Então, o máximo que o Ivan Elite consegue nesse empenho é criar uma tensão entre o que nós acreditamos saber agora e o que o Hugo imaginava saber no seu tempo. Ele diz muito bem. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive não só uma, mas várias vezes. Às vezes, eu estou rezando e pedindo a Deus o perdão dos meus pecados, os quais são em número tão grande que se eu quisesse contá-los eu não conseguiria. Mas, às vezes, eu me lembro de alguns. Não individualizadamente, mas em tipos ou condutas recorrentes. e na hora que eu faço isto eu me lembro de mim mesmo tal como eu era no momento em que eu cometi aquele pecado. Que pode ser o que aconteceu ali? No momento em que eu cometi aquele pecado que pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu estou com 62. De maneira que como os pecados não me aparecem pela ordem, eles aparecem do jeito que eles querem. E note bem, como pecado, preste atenção, eu não estou querendo dizer certos atos específicos que eu tenha feito. Não é disso que eu estou falando. Se fosse falar de atos específicos, bom, daí ia ser uma confusão nos diálogos. Eu estou falando mais de pecados interiores. Portanto, de vamos dizer, por exemplo, o pecado de crer demais nos estímulos sensíveis do momento e esquecer aquilo que é essencial. cometi isso muitas vezes, cometi todo dia, continuo, melhorei um pouquinho ao longo dos anos, melhorei 2%. Mas quando eu me lembro, eu me vejo tal como eu era na época. então, eu me via, por exemplo, quando criança, cercado de brinquedos, eu ganhava muito brinquedo no Natal, porque por causa de estar doente, todo mundo achava que ia morrer que era o último Natal, então eu me enchia de brinquedo. E eu me lembro que eu ficava absolutamente fascinado, louco, louco, louco com aquilo. E que, mais tarde, muitas vezes, fiquei louco com o espetáculo do mundo sensível ao ponto de sair de mim, muitas vezes, tal como saía naquele momento. E eu vejo isso e falo, mas que vexame, hein? Quando eu era criancinha, tudo bem, mas depois de adulto, como é que é isso? Então, eu me vejo assim, aos 5, aos 8, aos 10, aos 12, aos 20, aos 30, aos 40, com as várias caras que eu tinha. É curioso que eu estou vendo aquelas minhas caras, mas ao mesmo tempo elas estão aqui. Então, são aqueles mesmos personagens que eu já fui, eles estão orando comigo naquele momento. Então, vejo, eles estão aqui em mim. Eu digo, mas eu, tal como sou agora, já estava neles? Resposta, sim. Porque a raiz do arrependimento já estava ali. Se eu fiz o pecado aos 8 anos de idade e estou confessando aos 62, aquele menino que cometeu já tinha em si o velho de 62. Está entendendo? Assim como o velho de 62 ainda tem aquele menino. Essa é uma experiência que já me aconteceu. Não é uma coisa imaginária, eu estou falando de realidade, coisa que realmente eu fiz. E, ao perceber que aqueles personagens que estão na minha memória, não estão só na minha memória, eles são eu realmente. Não é uma coisa subjetiva. Não, aquilo aconteceu mesmo, não é? E está acontecendo agora? Então, isso aí suscita o seguinte problema. a cada momento da nossa existência, nós só estamos vendo aquilo que estamos vendo. E nós acreditamos que aquilo que já passou, já passou. Não existe mais. é a famosa pergunta do François Vion, mas o som lê neige d'antan. Onde estão as neves de outrora? Ela era derreter. E daí ele começa a lembrar todas aquelas mulheres que ele amou, onde estava fulaninha, fulaninha que já morreu, a outra ficou velha. Mas você quer para de fazer bagunça aí? Senão você me distrai. Então, nós acreditamos que aquilo que passou, passou. Todo mundo diz as frases. Aquilo que passou, passou. E as pessoas às vezes vivem com saudade do passado, porque, por exemplo, eu gosto muito de tango, escuto muito tango, toda hora tem esse tema recorrente, o passado não volta mais. saiu da existência. E o que vai ser daqui a pouco? Também não está na existência. É apenas uma possibilidade. E a possibilidade, diz você, só existe na minha cabeça, como hipótese teórica. Então, isso quer dizer que a única coisa que parece real é o que está fisicamente presente. visto nessa perspectiva, o tempo é a dimensão que come as coisas e as desfaz. Tão logo elas entram na existência, elas já desaparecem. Então, isso parece o famoso mito de Saturno, que é a divindade grega do tempo, que come os seus próprios filhos, devora os seus próprios filhos. e o famoso verso do Camões, que quanto da vida passa está recitando a morte. Quer dizer, a morte está recitando aquilo que está passando, porque quando está passando já passou, já virou morte. o passado é a dimensão da morte. E o presente é fugaz. Então, isso quer dizer que, neste sentido, toda continuidade que a nossa pessoa possa ter ao longo do tempo é apenas uma invenção nossa. E, mas você acabou de inventar a sua história, ela já passou também. Isso que eu estou falando, isso é a experiência moderna característica, a experiência de hoje, a experiência do tempo que as pessoas têm hoje. Então, vocês veem que isso aparece, por exemplo, naquela peça, esqueci o nome, Samuel Beckett, em que um sujeito na cama, moribundo, conversa com outro sujeito, que é aparentemente ele mesmo, e o sujeito lhe pergunta, você não se lembra do instante do seu nascimento, se diz certo? Então, como você sabe que você é você? Você não testemunha o seu próprio nascimento, nem isso você sabe. então nós chegamos aí, vamos dizer, a total dissolução da ideia de biografia, de história. Quando você conta a sua vida, você está inventando essa vida de novo, e a sua vida só existe como invenção naquele momento, que você mal acabou de contar, já não existe mais também. Esta é uma experiência que aparece e reaparece na literatura moderna o tempo todo. Não é isso? Mas que aparece também na vida das pessoas. Então, cada um se sente como se fosse um ser evanescente, uma fumaça. Isso quer dizer que a consciência temporal de si mesmo não pode servir para esse indivíduo como quadro de referência, porque é demasiado fluido, é demasiado evanescente. Então, ele se apega a quê? Ao mundo fisicamente presente. Ele diz, ah, é tudo evanescente, mas aqui temos a realidade sólida do mundo. Onde aparece esse mundo? Aparece na experiência do espaço. Então, isso é, o tempo, então ele aparece como a dimensão que come, que desfaz e que elimina tudo e leva tudo para a morte. E o espaço lhe parece a garantia da realidade. Estão entendendo? Mas acontece que esse espaço está presente, mas ele está presente durante quanto tempo? Além disso, o espaço está presente como um todo está presente somente um recorte do espaço, que também é momentâneo. Então, meu filho, parece que não tem saída. Nada existe, nós estamos em plena evanescência total, 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 total. E tudo aquilo que você diz a respeito, seja do que se passou no tempo, seja daquilo que você percebe no espaço, é apenas mais uma invenção da sua mente enlouquecida que acredita em histórias da carochinha. E, no entanto, você acredita que quem estava com histórias da carochinha na cabeça era o Hugo de São Vítor, os seus contemporâneos, mas que hoje nós sabemos como as coisas são realmente. Por exemplo, Isaac Newton observando o comportamento da natureza e fazendo o ponto, ele descobre uma certa regularidade, coisas que se repetem. Não é isto? E ele diz que as coisas são assim, eu digo, mas elas se repetem durante quanto tempo? Veja que Newton, para fundamentar a sua teoria, ele teve que inventar um negócio que ele chamava de tempo absoluto, que é o tempo que é como uma unidade de medição permanente que é independente do que acontece. eu digo, uai, mas um tempo onde não acontecesse nada duraria quanto tempo? É inconcebível. A ideia do tempo absoluto, ela se contradiz a si mesmo. O tempo que é independente do acontecer é o tempo que é independente da duração. Então, não é tempo de maneira alguma. E também o espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. o espaço é pura medida, mas se não tem nada dentro do espaço, também não tem medida. Então, para chegar a uma descrição do comportamento da natureza que nós consideramos realista e dentro do qual nós vivemos, como diz o íon elite, e vivemos dentro desse espaço, desse espaço-tempo newtoniano, a tal ponto que o que quer que eu contraria nos parece impensável, newton concebeu duas ideias que são absolutamente autocontraditórias. Ou seja, ele reconhecia que essas ideias são meras invenções, mas ele precisava delas para poder fazer as medições. Não é isso? Então, quer dizer, você inventa planos de comparação irreais e com base neles você faz uma série de medições e você diz agora aprendi a realidade. você também não sabe se isso é a realidade. Isto quer dizer o seguinte, que se você tentar pensar tudo em termos de espaço-tempo não lhe sobra nada na mão. o espaço-tempo não se sustentam. E é isso que o Hugo está dizendo. Muito antes de Newton e muito antes da física quântica. quando eu estou rezando e aparece lá o menino de 8 anos que fez isto o rapaz de 20 que fez aquilo o homem de 30 que fez aquilo o homem de 40 que fez não sei o que mais e estão todos ali rezando comigo. Bom, todo mundo sabe que há uma experiência universal que na hora da morte a sua vida passa dentro de você como se fosse uma fita acelerada. Bom, mas eu não preciso morrer para experimentar isso. Eu experimento quando eu me permito estar dentro de Deus e me mostrar para Ele como eu sou. Só posso mostrar isso para Deus. Se for mostrar para você você vai ficar horrorizado. Mas para Deus eu posso mostrar tudo porque Deus é tão velho Ele já viu tudo e não se espanta com mais nada. Então, aqueles personagens que eu fui por que é que eles reaparecem? É porque eu estou conversando com alguém que existe na eternidade e não no espaço-tempo. Então, na eternidade todos os personagens que eu já fui e o que eu estou sendo agora todos existem eles estão presentes. Então, se eu fiz um pecado aos oito anos quem está confessando esse pecado não é o homem de 62 é ele e mais o menino de oito. Dito de outro modo retira a instância da eternidade e a estrutura do espaço-tempo vai para as cucuias e você é obrigado a inventar no lugar da eternidade uma coisa chamada tempo absoluto chamada espaço absoluto que perfeitamente não existe e nem pode existir. a eternidade é a estrutura por cima e em volta do espaço-tempo e essa a dimensão natural do conhecimento humano. Está compreendendo? e é para aí que o Hugo diz que a leitura vai levar você. Agora, se nós começamos a encarar para chegar a isso e entender isso nós temos, claro, que temos que entender o Hugo historicamente também, temos que colocá-lo na sua época, na sua sociedade, na sua cultura, etc, para saber o que ele queria dizer. Porém, se esta diferença temporal nós a absolutizamos e dizemos tais ou quais coisas se tornaram incompreensivas para nós porque são muito absurdas em face da nossa belíssima ciência moderna, nós nem entendemos nem o que o Hugo dizia e nem o que é a ciência moderna. Ou seja, eu tenho que entender o Hugo quando eu estou lendo tal como eu na hora que estou rezando entendo o menino que eu fui aos oito anos e que eu não deixei de ser. Está entendendo? Se eu disser ah, mas naquele tempo eu era muito burro eu não entendia certas coisas, etc, etc. Eu digo sim, mas este menino que era muito burro que não entendia as coisas ele ainda está dentro de mim. Então eu não o superei. Ele faz parte permanente da minha pessoa e nunca irá embora por mais sábio o que eu me pretendo. Então vamos ver como nós podemos vencer essa abordagem meramente histórica que seria uma espécie de relativismo cultural. Bom, o relativismo cultural lhe dá milhões de motivos para você não entender uma coisa. Quer dizer, eu já não posso entender aquilo porque aquilo estava fora da realidade. Portanto, eu estou, eu como estou imbuído da cultura científica moderna, etc, eu sei como as coisas realmente são, eu não posso me transpor completamente à cabeça de um cara do século XIII porque no século XIII eles estão para nós como um louco está para a pessoa normal. Eu não posso entrar totalmente dentro do universo do louco. Eu posso enxergá-lo como estrutura mas eu não posso participar dele. Então, vamos ver se o XIII está louco mesmo. Quando Newton diz que não é a pedra que se move na direção da Terra mas a Terra que atrai aquele pequeno pedacinho de matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias você pergunta mas o que precisamente a Terra está atraindo? É uma pedra. Uma pedra é um nada. A pedra é alguma coisa. Ela tem suas próprias propriedades. E se ela não as tivesse se ela fosse um nada e vão a Terra atrairia porque ela não viria de maneira alguma. Isso quer dizer o seguinte a descrição do mundo que se dá na mecânica de Newton pressupõe dá como pressuposta a existência das várias substâncias dos vários entes que são afetados pela lei da gravidade. Ela apenas não raciocina a partir dessas substâncias mas apenas das relações mecânicas entre elas. Mas as relações mecânicas para existir precisa se dar entre coisas que existem e as coisas que existem têm substâncias. Então quando a física antiga dizia que a pedra tem um desejo natural de repousar no seio da Terra. Ela diz exatamente o que Galileu dirá mais tarde que quando um objeto não é movido por outro ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Este impulso de repouso ou de movimento retilíneo uniforme é inerente ao objeto com a ressalva de que Galileu diz o movimento retilíneo uniforme é apenas uma unidade de medida ele não existe realmente. Aristóteles na física antiga dizia um objeto quando não é movido por outro permanece em repouso. Galileu acrescenta entre parênteses o movimento retilíneo uniforme o qual não existe propriamente ou seja permanece em repouso. Ora do ponto de vista geral da teoria da gravitação universal existe uma força misteriosa chamada gravidade pela qual a matéria maior atrai a matéria menor. Mas do ponto de vista de uma outra lei física que é a lei da inércia o impulso de repouso está no próprio objeto. Ele não pode receber de fora o seu impulso de repouso ele só pode receber o movimento. está compreendendo? Então embora a expressão desiderium naturale desiderium natura perdão desiderium natura desejo da natureza seja uma expressão literária ela expressa precisamente o que a lei da inércia diz. agora se eu confronto o que Hugo está dizendo ou qualquer autor medieval está dizendo com a lei de Newton mas peraí quem diz que é a lei de Newton há a lei de Newton que ele está se referindo e não alguma outra coisa. Vista como expressão da lei de Newton da lei da gravitação a expressão desiderium natura não faz o menor sentido porque quem atrai a matéria o corpo não se move mas ele é movido. Mas se esse corpo não fosse nada e não tivesse propriedade alguma ele não poderia ser movido. Mas a expressão desiderium natura se refere não ao que acontece ao objeto mas aquilo que ele é e faz ou seja a sua forma substancial. Entenderam? E esta forma substancial é o que faz o que ela deseja o que? Estar em repouso. Ou seja é a lei de inércia. Como é que eu entendi isso? Eu entendi isso partindo do princípio de que um sujeito que ainda não conhecia a lei de Newton conhecia a realidade tão bem quanto Newton e quanto eu. Nós estamos dentro do mesmo universo. Ele não é diferente. Nós podemos expressá-lo de várias as nossas experiências de várias maneiras e em vários planos diferentes. Isso pode causar uma série de confusões de tal modo que quando você se identifica com a última e mais recente versão de mais você não entende as anteriores. Mesmo quando elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Então é lógico que se eu vejo um sujeito estuprando, matando uma menina de três anos eu não consigo me identificar com ele. Entendo que aquilo é um mistério tenebroso que fica inalcançável pela minha alma. Mas peraí, mas Hugo São Vítor não estuprou nem matou ninguém? Você não está falando de uma coisa monstruosa e inimaginável e imparticipável? Você está falando de uma simples visão da natureza que se foi participada por um homem manifestamente bom, inteligente, correto, como o Hugo, por que não pode ser participada de novo por você? Nesse sentido eu vou ler aqui um outro parágrafo que não foi escrito a respeito deste assunto mas que é pertinente. Ou seja, numa investigação do status questioner dificilmente iríamos parar neste texto. Mas se você já conhece o status questioner já sabe a evolução dessas concepções por exemplo sobre um movimento que tinha na idade média até como aparece depois em Galileu e Newton etc. Se você já conhece essa parte da história e isso aí você nem precisa nem precisa você mesmo fazer a pesquisa do status questioner porque temos um filme chamado Pierre Duhem D-U-H-E-M que escreveu um livro maravilhoso chamado Le Sistema du Monde Le Sistema du Monde no qual ele conta toda essa história com todos os passos da discussão eu falo bom, então aí já está tudo mastigado mas já sabe o status questioner mas se para além do status questioner você questiona levanta esta questão da qual é a possibilidade que eu tenho de participar da cosmovisão de um autor antigo que eu estou lendo de vivenciar como se eu fosse ele sem deixar de ser eu do mesmo modo que o tal do Olavo quando ele reza aos 62 anos ele é ainda o garoto de 8 sem deixar de ser o homem de 62 que é uma experiência que ser acessível a um jumento como Olavo deve ser acessível a qualquer um todo mundo deve poder fazer isso quando eu levanto isso então pode surgir evocações como de fato a mim surgiu desta coisa maravilhosa que eu li num livro do Benedito Croce que se chama A História com o Pensamento e a Ação que houve aliás uma tradução linda linda belíssima feita pelo poeta Darcy Damasceno em 1962 eu não sei se ainda pela editora Zahar nem sei se isso se encontra ainda mas quando você lê uma tradução brasileira aqui dá gosto como dizia o Gilberto Amato eu tenho um orgasmo porque é uma coisa tão rara em geral tradução brasileira é tão difícil que você tem que repensar a coisa no original caso você conheça a língua para poder tornar aquilo inteligível eu só entendi por exemplo a tradução que o ministro Veiga ex-ministro Veiga fez no livro do Eric Feiglin Nova Cina da Política eu só entendi aquela tradução porque eu sabia um pouco de inglês senão não ia chegar a mais conhecendo mais inglês você entende mais ainda profundamente a tradução do Veiga então diz aqui diz aqui o Benedito Croce o Benedito Croce é um dos grandes escritores do século XX ele escreve de uma maneira tão maravilhosa tão maravilhosa que e ao mesmo tempo um pouco barroca fica difícil traduzi-lo mas o Darcy Damasceno conseguiu então diz ele aqui o que se chama no uso historiográfico documentos escritos esculpidos figurados ou aprisionados nos fonógrafos ou também existentes em objetos naturais esqueletos ou fósseis não age como tal e tal não é salvo enquanto estimula e acentua em mim recordações de estados de ânimo que estão em mim ou seja todo conjunto de documentos escritos ou não escritos monumentos etc etc nada disso é documento no sentido histórico são apenas coisas torna-se documento para o historiador na hora em que evoca nele alguma coisa que já estava nele se não não funciona como documento ele olha aquilo não lhe diz nada e nos demais aspectos subsiste como tintas coloridas cartas pedras discos de metal de lacre etc sem a mínima eficácia psíquica se não existe em mim adormecido que seja o sentimento da caridade cristã ou da salvação pela fé ou da honra cavalheiresca ou do radicalismo jacobino ou da reverência pela velha tradição inutilmente passarão sob meus olhos as panas dos evangelhos e das epístolas paulinas da epopeia carolíngia dos discursos que se faziam na convenção nacional das líricas dos dramas e romances que exprimiriam a nostalgia oitocentista pela idade média o homem é um microcosmo não no sentido naturalístico mas no sentido histórico é um compêndio da história universal ou seja é porque você tem dentro de você todas aquelas possibilidades ao menos no nível imaginativo que você é capaz de compreender o que os homens fizeram por exemplo o que os apóstolos fizeram ou o que os deputados da convenção nacional francesa fizeram ou o que os cavaleiros medievais fizeram ou o que os grandes navegadores fizeram se não todos os documentos que se juntassem a esse respeito seriam para você o que? papel coisas tinta pedra e não diriam absolutamente nada mas note bem se eu olhar se eu olhar isso apenas como historiador no sentido atual quer dizer com olhos de relativismo cultural acreditando que a minha presença na presente cultura é um dado absoluto e intransponível também não vai adiantar nada porque eu acredito que o passado não existe e que eu tenho que criá-lo com a minha mente agora como se eu adiantasse criar alguma coisa que daqui a pouco vai cessar de existir também agora se você percebeu a dimensão de eternidade onde todos os tempos existem como simultaneidade assim como os vários personagens que você foi ao longo do tempo voltam e estão presentificados por assim dizer unidos a você sintetizados com você num momento em que você ora a Deus e pede o perdão dos seus pecados aí você entendeu que a sua presença num momento histórico não é uma prisão você entendeu que você pode transitar em várias épocas em várias civilizações e vivenciar tudo aquilo de novo como se lhe tivesse acontecido e aí o que do ponto de vista do relativismo absoluto eu chamo relativismo absoluto aquele que prende você no seu momento histórico e não deixa sair e faz com que tudo que foi antes só possa ser compreendido entre aspas historicamente sem participação íntima sem envolvimento seu aquilo aquilo então que do você jamais poderia compreender desde o ponto de vista do relativismo absoluto então de repente se torna o drama humano da sua própria alma em busca do conhecimento em busca da salvação em busca da vitória em busca de qualquer objetivo em todas as épocas da história e em todos os quadrões da terra todos os seres humanos podem ser compreendidos por você todas as situações podem ser compreendidas não há limite para isto podem ser compreendidas não apenas como coisas estranhas que se passaram numa outra mas como possibilidades atuais desde que você consiga compreender a simultaneidade dos tempos consiga aprender a simultaneidade dos tempos mas o que é a simultaneidade dos tempos? é a estrutura da eternidade é o logos é nosso senhor Jesus Cristo então quando o Ivan Elite diz que você ler com este propósito você se dedicar a estudos com este propósito hoje nos parece muito esquisito parece muito esquisito apenas na superfície porque ou você está fazendo isso sem saber que faz ou você não está fazendo nada ou seja a perspectiva a possibilidade permanente de elevar-se a dimensão da eternidade existe até para quem não sabe que ela existe porque isso é a estrutura da inteligência humana assim como essa é a estrutura da temporalidade real essa é a estrutura da inteligência humana é encarar as coisas sub espécie eternitatis sob a categoria da eternidade você só compreende o que você enxerga sub espécie eternitatis sob a categoria da eternidade aí você compreendeu aquilo que não é visto dentro da eternidade é apenas visto não compreendido não há outra inteligência a não ser essa que se eleva a eternidade porque este é o modus operandi normal da inteligência humana e é exatamente isso que o Hugo está dizendo eu digo mas uai para o Ivan Elite isso é apenas uma forma histórica que já lamentavelmente passou ele adora isso mas ele continua achando que é estranha porque por mais que ele queira se libertar da prisão da cultura contemporânea ele ainda está dentro dela não totalmente ninguém pode estar totalmente mas na hora que ele escreve ele acredita que está e na medida que ele acredita que está ele está mesmo ele próprio se aprisiona então o que o Hugo está nos dizendo nessas cinco ou seis linhas é o método essencial de todo e qualquer estudo filosófico nós temos que compreender tudo a luz da eternidade e se não entendemos a luz da eternidade nós não estamos entendendo porém note bem entender tudo a luz da eternidade não é assim você pegar a bíblia ou pegar algum tratado de teologia e deduzir tudo de acordo com o que a igreja ensinou porque isso aí não é para a inteligência humana é para um computador o que você vai ter que fazer você vai ter que revivenciar essas coisas de fato transformar o Hugo como um personagem do seu imaginário e portanto elemento do seu imaginário e ver o que ele viu e mais o que você está vendo que ele não viu e muitas vezes você vai se surpreender que esse personagem que você adotou sabe mais do que você ele sabe coisas que você não sabia e de você prestar atenção nele você fica sabendo coisas que não sabia antes e é isso também o que o Hugo quer dizer que você tem que procurar essas coisas dentro de você quando ele fala nós temos que procurar dentro de nós e não fora ele está se referindo ao conhecimento e não às coisas materiais evidentemente as coisas materiais só estão fora de nós por exemplo se eu quiser me alimentar a mim mesmo com um saco de feijão pensado eu vou morrer de fome então não é isso que ele está falando ele está falando da inteligência humana é a inteligência que tem que procurar dentro e não fora porque aquilo que está fora só adquire significado em função do que está dentro e o que está dentro vamos dizer vai ser justamente evocado pelo método que fala o Kront que foi ademais de filósofo um grande historiador com todos os defeitos que ele possa ter tido a igreja católica até muitas vezes condenou a obra do Kront mas com todos os defeitos que ele possa ter tido ele é um grande historiador e um grande professor muito bem quando Hugo diz que o homem que não esqueceu a sua origem sabe que tudo aquilo que é sujeito a mutabilidade é um nada o que ele quer dizer que essas coisas não existem absolutamente não claro que elas existem acontece que se não são vistas sob a categoria da eternidade elas caem naquelas objeções naquela máquina de nulificação que eu mencionei no começo o tempo faz tudo desaparecer e não adianta eu querer me agarrar no espaço e dizer não, aqui temos um chão sólido quanto tempo o espaço quando será fora do tempo não é nada um chão sólido não é nada Obrigado.